O estado do cidadão... Isso! Olha aí! É o Wesley Sniper, gente! Olha aí! Samanta! Olha o que as pessoas fazem com o ser humano! É isso mesmo, ó! Olha aí, mano! Não sabe trocar essa ideia! Não sabe nada! Cidadão, qual que é o seu nome? Não precisa ser o nome não, Daniel! Opa, seu RG! Vou pegar, sim, vou pegar! Não vai me sair fora! Ele vai prender você, tem que estudar e compartilhar! Opa, tira aí! Compartilha aí! Isso! É isso! Isso, velho! Não, não, não! Ó, o que tá certo! Você tem que ser formado em quê? Ah! 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 Você vem nessa viatura aqui, ó! Nessa viatura! Ah! 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 Eu tô me jogando, calma! Eu tô me jogando, calma, mano! Flle com esses policiais aqui, tá bom? Por favor! Eu tô colaborando, calma! Maaai! Tô colaborando! Eu tô colaborando, mano! Ah!